Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo. Por que tá essa bandeirinha aí do Flamengo? Gente, a gente tá reformulando o nosso cenário. Nosso cenário vai ser aqui, ó. Então peço a sua inscrição, né, pra gente chegar a 50 mil inscritos. Falta pouco pra gente chegar a 50 mil. Então, se você se inscrever no canal, a gente batendo 50 mil, quem sabe o nosso presente vai ser um grande cenário aqui, falando do nosso glorioso. Então peço a sua ajuda de botafoguense pra botafoguense. E também vou deixar o link do canal, na verdade eu vou pedir o seguinte, vou deixar o link aqui do grupo de WhatsApp do Botafogo, né, do canal de fogo, e também vocês me seguirem lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp, né, do Botafogo, e também a gente conversa acabando esse vídeo. Diego, quem é essa cereja do bolo do Botafogo? Quem é essa revelação? Não vou fazer que nem o João Kleber, já vou ser direto aqui, papo reto com vocês. São dois nomes. Dois nomes que vai ser essa cerejinha do bolo aí que o Botafogo tá precisando. É o Rojas, Matias Rojas, que é pra aqueles que não acreditam na outra cereja, que é o Rami Rodrigues. Por que o Matias Rojas? Porque é um jogador jovem, até os mais corneteiros, né, que é meu primo, ele falou, não, cara, tem que trazer o Rojas, quanto que ele ganha? Tem que pagar. Então, tipo assim, é um cara que deu muita confiança pra os torcedores do Botafogo, né, que realmente esse jogador é muito acima da média. O Rami Rodrigues, por outro lado, já é um jogador que a gente conhece, que vai vender camisa e que se jogar 50% do que ele jogar no futebol europeu, pra mim vai ser o melhor meia do futebol brasileiro. Então, é isso. Direto e reto. Hoje uma super cobertura do jogo Botafogo e César Valerro. Então, peça a sua inscrição, peça o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Valeu, beijo grande, tamo junto e até o próximo vídeo.